Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e neste vídeo, vou te mostrar como fazer a configuração do seu Deezes. O que é o Deezes? O Deezes é um sistema de processamento gratuito, também da opção paga, que você coloca lá na sua loja da Shopify, tem outras também configurações que ele aceita, outras plataformas, mas aqui eu vou te mostrar como ele é feito na Shopify. O que ele faz? Ele faz a sincronização, a conexão da sua loja com o Alexpregs. Também ele te ajuda no processamento de pedidos, que é o mais importante para a gente. Ou seja, sempre que acontece uma venda, a gente clica em alguns botõezinhos lá, ele já vai lá no Alexpregs, preenche todos os pedidos de forma automática, e isso ajuda demais. Porque imagina só, você faz 100 vendas hoje, que acontece com muita frequência com os dropships. Como é que você ia lá preencher os endereços do cliente um por um, de forma manual? Ou seja, você ia precisar de um exército. E com esse aplicativo, tudo se torna bem simples e bem prático, tá bom? Eu vou te mostrar aqui agora como fazer a configuração dele, tá? Então, digamos aqui, eu clico aqui em configurações, aqui na tela do meu computador. E aqui, as informações principais, o nome da conta, que você já deve ter feito essa configuração, tá? É só você fazer a instalação lá. Caso você não saiba como fazer a instalação, é bem simples, ó. Vem aqui na sua loja, aplicativos, clique em aplicativos, peça analisar, e procura aqui, pesquisa pelo aplicativo Deezys. Vou até copiar esse nome aqui para facilitar a pesquisa, ó. Então, vem aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui para o meu Deezys. Depois disso, é só você fazer a instalação de maneira bem prática e simples, tá? E vai aparecer esse painel aqui para você. Você clica aqui em configuração, e vamos fazer aqui as primeiras configurações. Olha só. Aqui você deixa como está, tá bom? Deixa aqui você colocar o horário de Brasília. Aqui em Stories, aqui você vai colocar o nome da sua loja, vai conectar, e vai ficar essa configuração aqui, o nome da sua loja e tudo mais. Aqui, você não mexe, deixa aqui mesmo como está. Em Produtos, você também não mexe aqui, deixa como está também, tá? Eu vou até traduzir aqui para você. Vou clicar aqui com o botão do mouse, para que eu consiga explicar de maneira mais... Deixa um segundo, acho que eu nem consigo traduzir aqui. Não dá para traduzir. Então, eu vou ter que ser em inglês mesmo, tá? E olha só, as coisas mais importantes que você tem que se atentar aqui, são essas opções aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai indicar, falar para o Diz, olha só, eu quero que você use. Mas antes de continuar esse vídeo, deixa eu deixar um aviso rápido aqui para você. Olha só, você que está querendo uma loja profissional da Bixip, ou já tem uma que não está muito satisfeita, e quer deixá-la profissional, para aumentar os resultados e dar aquele efeito uau, quando o seu cliente entrar e dizer, nossa, essa loja aqui é profissional. Então, olha só o que eu fiz com essa loja, e como eu deixei o nível dela profissional. Veja o antes e o depois de uma loja da Bixip de moda feita por nós. Agora veja como ela ficou incrível. Bom, se você quer deixar sua loja nesse nível profissional, aumentar os seus resultados, ter muito mais ganhos e entrar nesse jogo de dropshipping em outro nível, eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode ir direto no meu Instagram, Klebson Eds, e falar diretamente comigo, e aproveitar, chamar lá e dizer assim, estou vindo do YouTube e quero meu desconto de 10%, ou seja, para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão ter 10% de desconto ao contratar uma loja profissional comigo. Forte abraço, tamo junto e sim, bora para o vídeo. Para o Brasil, no caso você vai clicar aqui no Brasil. Então aqui você vai dizer para o Alex, para o Diz, informar para o Alex Prex, que você quer usar essas funções aqui de envio, tá? Então quando você clica aqui em Brasil, já aparece todas as opções, olha só, de envio que estão disponíveis para o Brasil. Deixa eu tirar isso aqui e colocar Brasil. E aqui você, por exemplo, vai dizer para o Diz, olha, eu quero que dê prioridade, por exemplo, para o Alex Prex, Saver Chip, que é esse aqui que é o mais usado. Então sempre que tiver um pedido lá, que tiver essa opção aqui, Alex Prex, Saver Chip, ele vai, será essa nossa opção aqui de envio, e vai lá no Alex Prex já destacar. Então eu quero essa opção aqui para que seja a primordial. Caso não tenha, ele vai colocar as outras que você cadastrar aqui, tá bom? Então depois é só clicar aqui em salvar, e vamos aqui em ordens, tá? Isso aqui o que acontece? Você vai enviar uma ordem para o seu fornecedor. Por exemplo, que ordem é essa? Por exemplo, você vai dizer para o seu fornecedor essa seguinte mensagem aqui, e vocês vão enviar essa mensagem aqui, olha só. Só que vocês vão colocar ela em inglês, tá bom? Olá, tudo bem? Eu sou o Clebson, e estou vendendo seus produtos em minha loja no Brasil, via Dropship, gostaria que eu fosse enviado em uma embalagem discreta, sem letras em chinês, e que fosse despachada em até 24 horas. Um grande abraço. Então eu venho aqui, vou traduzir para o inglês, tá? Para que ele não tenha dificuldades na hora da leitura lá, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, em inglês. E quando esse pedido for feito lá no Aliexpress, o pedido for tudo organizado, o diesel já vai dizer para eu colocar a observação lá para o fornecedor, olha só, ele vai ler essa observação aqui, de que você deseja ser feito, entendeu? Que não seja enviado nenhuma informação em chinês e tudo mais, para que o seu cliente receba o produto lá de forma bem legal, e nenhum indicativo de que está vindo da China. Vou salvar aqui. Aqui tem a opção PayPal, é esse aqui, ignora. Aqui a questão de configuração de transportadora, tá? O que que acontece? Essas informações aqui é muito bom para você receber os seus códigos de rastreio. Então eu faço essa configuração, tem um vídeo aqui, de como fazer essa configuração aqui na sua loja, ou seja, criar uma página de rastreio e tudo mais. Então isso aqui é uma coisa que você clica aqui em ordens, clica também, deixa em ordens e coloca aqui, ó, transportadora, e coloca esse link aqui de rastreio, em linha de busca, tá? Isso aqui tem uma configuração aqui para você fazer, eu vou deixar na descrição desse vídeo, de como fazer essa configuração, tá bom? Notificações, aqui, ó, você vai querer que, por exemplo, você seja notificado quando o produto não estiver disponível. Então você clica aqui, eu quero ser notificado. Quando o preço for alterado, o fornecedor mudar no Alonxpress, também quero ser notificado. Então aqui, essas outras informações aqui também você deixa marcado, tá? E sincronizado, perfeito. Depois disso é só você clicar em salvar. E a sua configuração já vai estar 100% feita e realizada, e seu diesel já vai estar 100% funcional, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve nesse canal que eu vou estar compartilhando vídeos muito legais sobre esse conteúdo de Dropshipping, que é um mercado maravilhoso, tá bom? Se você tem alguma dúvida, de alguma configuração que você deseja fazer, é só você deixar aqui nos comentários que vai ser o maior prazer poder te ajudar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.